Oi 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 galera tudo bem com vocês eu espero que sim sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal gente bom pessoal se você caiu aqui de paraquedas né escorregou aí e talvez caiu aqui de paraquedas peço a vocês que já vão se inscrevendo deixando-se neco das notificações ativos não se esqueça de estar compartilhando aqui os nossos vídeos para fortalecer aí o nosso canal que pessoal agora César Black andou humilhando aí gente a Bruna Grifal aí nesta madrugada nos vendendo um pouco mais do que aconteceu aí né vamos entender a história eu vou perguntando para você gente que vocês querem eliminar aqui no Big Brother Brasil comenta aqui porque eu quero ver o seu comentário abaixo desse vídeo aqui pessoal vem comigo gente depois da vinheta é pessoal na noite de segunda-feira bebê foi palco de mais uma edição do jogo da discórdia né momento que é sempre marcado por embates entre os broads visto que o quadro é voltado para que eles expõe as suas diferenças um na frente do outro agora geralmente o clima que acontece é né é antecede né gente que digo o jogo da discórdia aí né que já está quente por sinal visto que ele já acontece após a formação do paredão e nessa segunda-feira não foi diferente o embate da vez foi entre César Black e Bruna Grifal é isso mesmo que vocês ouviram parece que o César Black e a Bruna Grifal resolveram tirar as garrinhas de dentro do bolso e atacar uma outra aí né gente agora tudo que sabemos é que durante o seu momento de falar César Black ofereceu galera um vômito para Bruna Grifal e como justificativa afirmou que a sister adora apontar os dedos para os broads mas que não sabe lidar quando ela é né é ela que recebe as críticas abre aspa hoje eu boto vômito na Bruna a Bruna é uma pessoa que gosta de falar gostar gosta de criticar os outros só que ela não sabe receber críticas sempre que a Bruna venha a receber críticas ela é apenas ao é ela faz apenas algumas coisas né xinga tenta humilhar ofende pessoas e grita então a Bruna é isso inicia César Black aí já no seu depoimento agora posteriormente gente César Black fala diretamente com Bruna né dou um exemplo na nossa briga da quinta-feira dia 6 o que você fez na primeira três três palavras a Black vai tomar naquele lugarzinho né disse Black que ainda revelou que a sister ou expulsou do quarto após a discussão Grifal não reagiu bem ao escutar tal acusação aí do César Black né gente você já viu aonde essa história acabou dando agora galera tuiteira acabou comentando bastante alguns até disse César Black grandão e sem medo colocando a última par de cal para a eliminação de Bruna Grifal macetou a Miss palavrão em menos de um minuto foi o que alguns internautas aí galera né disse a respeito do César Black dentro do Twitter né pessoal agora aqui diga que também o César Black será o 13º campeão desta temporada aí sim porque a domitilo a gente estava sendo né favorita para ser a campeã do Big Brother Brasil só que aí após tantas dinâmicas e tantas polêmicas né o César Black assume o ranking de de 13º campeão do Big Brother Brasil e aí galera será que o César Black vai ser campeão bom essa essa Black colocou a Grifal aí no lugarzinho que ela merece né gente a a senhora dona dos palavrões mais aí ficou realmente no lugarzinho e o internauta aí que comentou no Twitter aqui que ele colocou a última par de cal né na eliminação de Bruna Grifal parece que está correto viu gente porque segundo algumas enquetes parciais a Bruna Grifal está deixando o confinamento agora será a gente que pode ter uma suposta manipulação por parte da produção eu tava aqui pensando gente já pensou se a produção inventar de eliminar Sara que tá lá embaixo né gente Sara não tá recebendo que pelo menos nas enquetes ela está recebendo que é 6% das votações né então pode ser que a emissora Globo venha fazer uma certa manipulação para que para deixar a Bruna Grifal que tá gerando tanta polêmica dentro do reality show e o Fred Nicásio aí dentro do confinamento né agora tudo pode acontecer pode acontecer né gente enfim agora quero que vocês comentem aqui sobre essa situação e aí galera sua torcida está indo para César Black ganhar aí essa dinâmica ganhar aí né esse confinamento aí comenta aqui abaixo desse vídeo que eu acho que eu quero ver seu comentário valeu até a próxima tchau obrigado gente